E aí Você viu o compasso, com um passo, sem um passo. Rapaziada, para quem não viu o último vídeo que a gente postou à noite aqui na Avenida Europa, eu tentei dar um beijo no Barbie, ele recusou, então eu arrumei um novinho. Esse é o nosso editor, a gente está aqui gravando, você apresenta para a galera aí? Fala galera, para quem não me conhece eu sou o Japa, sou o editor Daily Vlogger. Se bem que os Daily Vlog é ele que grava, ele veio aqui para morar com a gente, para poder gravar os Daily Vlogs. E aconteceu, mano, foi um bagulho meio tenso, deixa eu até se soltar aqui, né? O que aconteceu rapaziada, a gente estava gravando aqui na Avenida Europa e acabou, a polícia estava vindo, o maluco foi querer passar acelerando e, mano, foi um susto da porra, eu realmente achei que ia bater ali e o policial ficou bem puto. E para mim, ficou claro que a polícia estava certa naquele momento, porque assim, independente de ser uma polícia, é um carro contra outro carro. Mano, foi um susto, então assiste até o final, o vídeo está muito bom, compartilha nos grupos do WhatsApp. E é isso aí, polícia militar, um beijo, muito obrigado e parabéns para todo mundo que passou desfilando aqui no vídeo. É isso aí, tamo junto, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram que é muito importante, mano, a gente está chegando a 80 mil seguidores lá. Agora sim rapaziada, vamos para o vídeo. E aí já saia na transição horror de desgraça. E aí já está. E aí até lá. Tchau, tchau. 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 Oi. Segundo o Japa é uma Audi A7. Audi A7. É, porque é a 3 mais a 4. A piada foi dele, bate nele, não em mim, por favor. Acho que eu vou embora mesmo. É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco. Você viu o compasso? Com o compasso? Sem o compasso. Ah não, velho. Eu acho que minha mãe me chamou real. Nossa, eu vou embora, velho. Mó mancada. Abusão. Opa. Boa. Boa. Valeu, hein. Satisfação. Coxa aí, otária. Brigadão, hein. O cara até parou ali. Madafoca. O cara que deu uma voadora na boca, não sabe porquê, hein. Nossa, a latora. Tá devendo ficar revoltado aí. Olha lá, parou. Vou dar uma voadora nessa otária. Pausa rápida em Jequiti, rapaziada. Se você bater o seu carro, quer um som melhor, quer trocar os farol do seu carro, qualquer coisa, vai no site aziacessórios.com.br. Se você quer deixar seu carro mais rápido, vai no site da Torque One. Tá aqui na descrição. Loja Grupo CPS Auto. Lá você tem o cupom DUWBRAZIL, que você vai ganhar mais desconto ainda do produto que já é barato. E você vai ter PIGBACK, GASPEDAL. O GASPEDAL ajuda você a economizar gasolina e tem promoção esse mês. E também, rapaziada, vamos mudar a cor desse carro, velho. Vamos usar o TAC, que é o melhor custo-benefício que tem. É isso aí. Como vocês viram, está pedindo para voltar para o vídeo. Então, vamos voltar para os TACs maravilhosos aqui na Avenida Europa. É, vai sair mais uma vez agora, vai lá. Vai lá. Amém, velho. Opa! Achei horário e não passa mais, velho. Obrigado mesmo, velho. Boa Renegade, valeu É uma merda esse carro É um diabo É assim que fabrica a Renegade Eu odeio o Renegade Aqui se passar um macaco não mexe nada Do nada passa uma Renegade Feliz 2022 aí galera Eu acho que foi o pico mais alto Que a gente já ouviu na Avenida Europa Nossa, na moral Se eu morasse aqui perto ia ficar muito curto E aí Vamos lá, vamos lá. O Renegade incomoda muita gente, dois Renegade incomoda, incomoda muito mais. Que foi? Isso aí. Que foi? Tô cantando. O Renegade incomoda. Opa! Quase. Vai pegar o cara agora. Ah não. Olha lá. O policial é... E aí, velho? Eu não sei, ó, vira lá, vira lá, vira lá Olha lá Olha lá, tá dando comida do rabo no carro, velho É, então, eu não tava olhando pra saber quem tava certo e quem tava errado Pelo que eu entendi, eu vi que a porte deu passagem e o cara saiu Só que eu acho que o policial não deu a passagem, ele queria passar antes E aí, foi a treta Comenta lá embaixo, quem que tá certo e quem que tá errado Quem que você acha que tá errado? Olha esse Subaru que lindo, velho Finalmente filmou Finalmente Não, mas na minha opinião, o policial tava mais rápido Então, o menino que tava errado O policial tava errado, ele tava muito rápido Não, ele já tava Ele já tinha passado da faixa, não tinha nem como ele voltar Eita, ai, nossa, velho, quase Ó, rapaziada, eu assisti de novo Pela tela da câmera, que é pequenininha E na minha opinião, o policial que tava certo Mas não sei Graças a Deus não aconteceu nada Acho que só vai tomar uma bronquinha e vai pra casa Só que, mano Foi perto, foi perto Mas dá merda, é rápido, né Outro Eu não sei O que eu sei O que eu sei O que eu sei bravo hein, bravo esse carro perra pra caralho esse carro tá com ronco maravilhoso tem uns S8 pra com ronco de CG esse ronco tá maravilhoso ainda mais que não tem mais ninguém que já tá quase de madrugada aí dá pra ouvir o ronco gostosinho do carro